Medo de vender, um dos maiores medos que trava a galera aí que tá querendo começar na internet, querendo começar a buscar um projeto que te dê mais liberdade de horários, liberdade geográfica, liberdade financeira. E o medo de vender pode travar muita gente porque é uma crença que vem desde lá da infância, desde pequeno, porque eu ouvia que vender é errado. Vender, todo vendedor quer se aproveitar do outro, todo vendedor quer passar a perna. Então vem essa carga cultural muito forte que inconscientemente te impede de seguir em frente vendendo. Mas uma vez que você consegue ressignificar essa trava, ressignificar essa prisão mental que tá hoje aí te impedindo de cobrar por algo de valor que você possa gerar na vida de outra pessoa, se você ressignifica isso, fica muito mais fácil de você criar um negócio, porque não existe negócio sem venda. Então você pode ir pra caminhos de filantropia, de ONGs, mas só que se você quiser um negócio online sustentável que te permita patrocinar o estilo de vida dos seus sonhos, você vai ter que vender. E vender é muito bom. Vender coisa ruim é errado, é uma merda, não vai gerar valor pra ninguém. Mas se você vende algo que vai ajudar a pessoa a conquistar o que ela tá desejando, vender é uma dádiva. Vender é uma linda oportunidade que você oferece pra pessoa pra ela ter mais facilidade na busca do que ela tá querendo alcançar. Então, a venda, você tem que entender que é apenas um ato, que em si não tem tanto significado. Mas é muito mais o que você vai vender, como você vai vender. Porque se você consegue envelopar algo, seja um conhecimento seu, seja uma habilidade sua, seja qualquer tipo de produto ou serviço que você vá vender e esse serviço puder gerar um grande valor na vida da pessoa do outro lado, você não vender é um, na verdade, um desserviço que você faz pra ela, porque com a venda ela vai conseguir alcançar o que ela quer mais rápido, ou melhor, ou ela vai se tornar mais feliz, ou ela vai, enfim, o que for. E outro ponto que você pode pensar também, é que em vez de você pensar o tempo todo no dinheiro, em como eu posso vender, você pode mudar na sua cabeça pra seguinte frase, como eu posso servir. Porque uma vez que você muda essa palavrinha da venda pro serviço, né, ao invés de ficar lá, pô, como que eu posso vender, ganhar dinheiro, enriquecer e só olhar pro meu próprio umbigo, como que eu posso ajudar o outro, como que eu posso servir, como que eu posso dar o meu máximo pra impactar positivamente a vida do outro ser humano do outro lado. E isso daí vai quebrando todas essas crenças que te impedem de lidar bem e de se valorizar em relação à venda. Porque se hoje você tem medo ou trava-se na hora de vender algo, é porque talvez você ainda não se valorize o suficiente, não valorize o que você tem a oferecer pro outro. Mas você tem que lembrar que você basta estar um passo à frente da outra pessoa pra você já ser legítimo pra que essa pessoa te remunere, te pague com a sua ajuda. Você não precisa ser o número um, você não precisa ser o único, você não precisa ser o melhor, você não precisa ser o mais original. Basta você ajudar, basta você servir o outro e ajudá-lo a conquistar algo. Isso vai ser mais do que o suficiente. Beleza? Então vá reprogramando aí. Em vez de pensar em como posso vender, pense em como posso servir. Entenda que é algo que você vem sendo doutrinado durante muitos anos, então é normal ter essa crença, mas agora que você já sabe e botou luz, vá se esforçando um passo de cada vez, que eu tenho certeza que você vai conseguir minimizar bastante isso daí. E finalmente dar início a um projeto com uma primeira venda, com as suas primeiras vendas e daqui a pouco com um novo salário que você possa implementar aí na sua vida, em paralelo ao que você faz hoje com segurança, tá bom? Tem que postar todo dia, esquece! Tem que fazer 200 lives num dia pro outro, esquece! Tem que ter um monte de ferramenta, tecnológica e esquece isso tudo! Perder a linha! O que eu quero te mostrar aqui é que essas fórmulas todas, os gurus milhões só vão te colocar num lugar. te prender na prisão do marketing digital, porque esse é o erro de 9 em cada 10 pessoas que estão começando hoje na internet. Então se você quiser fazer diferente essa palhaçada toda aqui e começar do jeito certo na internet, sem se tornar um escravo do seu negócio, eu quero te mostrar uma forma diferente. Ela se chama NOMIS, Negócios Online Minimalistas. E num aulão gratuito eu vou te mostrar 3 segredos pra você realizar as suas primeiras vendas na internet em 27 dias, mesmo que você não saiba por onde começar ou ainda nem tenha produto, tá? Porque pra você ter uma ideia, hoje os meus NOMIS me dão lucro aí de mais de 30 mil reais por mês. E é lucro, tá? Não é faturamento que nem a gurusada te fala por aí. E eles patrocinam o estilo de vida que eu sempre sonhei. E eu vou te mostrar nesse aulão como que você pode dar o seu primeiro passo concreto, tá? Pra você se tornar um ser mais livre na internet. Você não vai ficar milionário, mas você vai conseguir dar o seu primeiro passo. Beleza? Então pra participar é só clicar no saiba mais aí e a gente se vê na aula. Beleza? Seguimos! E aí! O que a gente não faz pra ter um anúncio criativo, hein? Olha que... Olha que...